De volta do Atacadão do bairro Petrópolis e a gente já começa no setor de frios, tá? Atenção para as ofertas de hoje, nesta sexta-feira, no setor de frios. Pizza Perdigão brasileira por apenas R$ 14,99. Isso mesmo, para o fim de semana, com aquele refri massa e uma pizza, R$ 14,99 é aqui no Atacadão do bairro Petrópolis. E atenção para as carnes, tá? Carne moída, frango R$ 10,39 o quilo e tem a carne bovina moída por apenas R$ 6,69 também aqui no Atacadão, tá? E a gente segue olhando os preços aqui, tem outra opção também de carne para vocês. Olha a oferta chegando, língua Friboi o quilo por apenas R$ 12,90. Isso mesmo, língua Friboi por apenas R$ 12,90. Estava por R$ 17,90, tá? Vê como caiu bastante o preço, então aproveita a oferta. Coração Master Boy por apenas R$ 11,90 o quilo também. E tem mais carne para vocês, tá? Tira Master Boy, que é a costela, tá? R$ 23,90 o quilo. E por último, a gente traz para vocês aqui, bucho R$ 12,50 por apenas R$ 12,50. Lembrando que o setor de frios é o setor mais gostosinho no Atacadão do bairro Petrópolis. E tá recheado, viu? Tá cheinho. O setor já está recebendo reposição porque não falta opção de carne para vocês de jeito nenhum. A Avenida João de Barro, 101, no bairro Petrópolis, o lugar de comprar barato todos os cartões de crédito. Pagamento no Pix também e, é claro, nas compras a partir de R$ 300,00 no cartão Atacadão. Você divide em três vezes, sem juros. Vente embora que é sexta-feira, dá tempo em encher o carrinho para aproveitar o fim de semana com a feira em dia. Renata, Mari. Tchau, tchau. Tchau, tchau.